Olá meus amigos da TV Nino Fla, hoje o Campeonato de Glória está tendo jogo Palmeiras e Azulão e ele que sempre prestigia o futebol, está sempre presente aqui, dá o total apoio ao esporte, ele que é Jumar Pereira. Jumar Pereira, como é que você está vendo aí amanhã de hoje, jogos e você está em todas, né? Bom dia Nino, bom dia os amigos, acompanha o canal TV Nino Fla. Ô Nino, estou vendo aqui, duas equipes boas aqui, o time do Azulão lá do Brejo e o Palmeirinha aqui da Ilha das Flores, duas equipes boas, né? Duas equipes boas e o povo já presente no campo, prestigiando o esporte e aqui, como sempre, nosso amigo doutor Bacelar, presidente da Liga, dando o seu apoio como presidente da Liga, nosso amigo Sérgio Bahia, diretor de esporte e parabenizar mais uma vez o prefeito Davi Cavalcante por essa estrutura, pelo apoio que está dando ao Campeonato Gloriense. Nino, e depois vamos acompanhar aqui a equipe do Juventus, que vai jogar com a equipe do Botafogo das Queimadas. Duas equipes boas, né? Vamos ver o desempenho da equipe do nosso amigo Nilton e do Botafogo das Queimadas. Só tenho aqui a agradecer os amigos e dizer, Nino, que pode sempre contar com o vereador Jumar Pereira. Gosto do esporte, sempre estou no campo, assistindo o futebol e ajudando os amigos que sempre procuram o vereador Jumar Pereira. Beleza, o Jumar Pereira é vereador da Cidade de Glória, presente, acompanhando aqui este jogo entre o Azulão e Palmeiras. TV Nino Flá, Mundo dos Amortecedores, é o nosso patrocinador.